E aí, Fantasmas! Começou a jogar ou vai pegar Pokémon Scarlet Violet nesse final de semana pra jogar e tá meio na dúvida sobre como evoluem os novos Pokémon da Rage Ondipaldeia? Então assiste esse vídeo aqui até o final, porque é nele em que eu vou explicar pra você como evoluir todos os novos Pokémon da nona geração. Mas antes, aquele rápido merchan, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo, nenhum vídeo novo da nossa mais completa cobertura em português de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Lembrando que se você ainda não comprou o seu, tem pré-venda no Marketplace da Amazon, os links vão estar na descrição, além também de preços bem camaradas pro Nintendo Switch caso você ainda não tenha o console da Nintendo e quer comprar pra jogar a nova geração de Pokémon. Bom, comprando pelos links que estão aí na descrição, ajuda bastante o canal, tem também Trading Card Game da franquia, tem brinquedos de Pokémon como Nanoblox, Funko Pops e outras coisas mais. Enfim, feito rápido o merchan, deixa eu chegar um pouquinho pro lado aqui e colocar na tela pra vocês a tabelinha, né, o drive que a gente tem aqui pra explicar pra vocês como evoluem cada um dos novos Pokémon. Bom, começando pelos iniciais, nenhum mistério aqui, de Esprigatido pra Floragato, level 16, de Floragato pra Miaus Carada, level 36, de Fuecoco pra Crocalor, level 16, de Crocalor pra Skeledige, level 36, e de Quaxle pra Quaxle, level 16, de Quaxle pra Quacoaval, level 36. Nada de muito misterioso aqui, então a gente pode continuar, beleza? Vamos então o Lechonk, pra ele evoluir pro Oinkoloin, basta subir de level até o 18. Logicamente, se ele for macho, vai evoluir pro Oinkoloin macho, se ele for fêmea, vai evoluir pro Oinkoloin fêmea, beleza? De Dunspurs pra The Dunspurs, ele tem que aprender o golpe Hyper Drill, e aí depois disso, subir um level não tem também muito mistério aqui não. De Tarantula pra Spide Ops é o level 15, de Nimble pra Lockkicks, level 24. Aqui começam algumas coisas mais complicadinhas, beleza? O Hellor pra Habsica, você precisa caminhar mil passos no modo Let's Go numa área enlamassada, digamos assim. Tem um pântano, você pode ir lá e usar isso, e aí depois você vai e dá um level up, né? Sobe um level com o Hellor, e aí ele vai evoluir. Então usa o Hellor, faz ele caminhar mil passos, usando esse método Let's Go aí, numa área de lama, beleza? Gryvard pra Houndstone, level 30 durante a noite. De Flirtle pra Espatra, level 35. Girafarik, perdão, pra Farigiraffe. Basta aprender o golpe Twin Beam, e aí você faz um level up, né? Sobe um level, não tem muito mistério aqui. De Wiglet pra Wugtrio, level 26. Aqui, uma das mais complexas, né? Uma das evoluções que mais demorou pra ser descoberta, do Finizen pro Palafin, beleza? É preciso usar o modo Co-op. A gente ainda vai ter que ver se isso obriga, de fato, você ter o online do Nintendo Switch, o que seria bem chato, né? Mas é bem possível que sim. Então, caso você não tenha, é possível que você só consiga o Palafin trocando. Mas, enfim, depois que você liga o Co-op, você vai precisar jogar com alguém, e aí você, basicamente, você precisa subir o Palafin pro level 38, ou mais do que isso. O Finizen, perdão. E aí ele vai evoluir para o Palafin, beleza? Bom, de Smoliv pra Doliv, level 25. De Doliv pra Arboliva, level 35. O Kappa Skid evolui pro Skolvillain no level... Perdão. O Kappa Skid evolui pro Skolvillain com a Firestone, perdão. E o Ted Bowl pro Belly Bolt com a Thunderstone. O Varun evolui pro Revavrun no level 40. O Warfworm não tem evolução. O Thundermaus evolui pro Mousehold, depois que você derrota um Pokémon com o Thundermaus, e alcança o level 25. Não tem muito mistério aqui. É basicamente um level up, mas você precisa usar o Thundermaus na batalha. Você precisa enfrentar, derrotar esse Pokémon pra que ele evolua, beleza? Ele não pode ganhar passivamente o level 25. Citoral pra Cetiton, Ice Stone. Bem legal ver eles voltando a usar Pedra Evolutiva. Aqui temos o Pseudo Lendário da Geração, né? Frigibax evolui no level 35 pro Arctibax e no level 54 para o Baxcalibur, beleza? O Palme vai evoluir pro Palmo no level 18 e o Palmo vai evoluir pro Palmote no level... Perdão. Vai precisar usar ele... Ou caminhar com ele mil passos também no modo Let's Go. Aqui, a princípio, não precisa de nenhuma área específica pra ele caminhar. Basta que ele caminhe esses mil passos, beleza? Lembrando que essas são informações prévias, né? E aí, se tiver algum erro que depois tenha sido... Seja descoberto, eu tento atualizar esse vídeo no comentário fixado aí embaixo. Então, se você está assistindo agora esse vídeo, dá uma olhadinha no comentário fixado pra ver se tem alguma atualização. Se não tiver, é porque as informações desse vídeo estão todas corretas, beleza? Então, Palmo pra Palmote, mil passos no modo Let's Go, depois sobe um level e ele vai evoluir. De Wattrow pra Kilowattrow, level 25 também. Simples demais, level up, método mais tradicional e mais tranquilo de evoluir um Pokémon. Bomberdier, Skokabili, Flamigo e Cloth não têm evoluções. E aí, a gente chega na linha evolutiva do Nakli, que evolui pra Nakli Stack no level 24 e pra Garganakli no level 38, beleza? O Glimit evolui pra Glimora no level 35, o Shruddle evolui pro Grafaiai no level 28, o Fiddle evolui pro Dashban no level 26, o Mastiff evolui pro Mabostiff no level 30. Mais um aqui que vai usar o modo Let's Go, Brumbling. Precisa de mil passos e depois também level up pra evoluir pra Bramble Ghast. A princípio, ele também não requer caminhar numa área específica. Basta atingir esses mil passos, fazer o level up e GG, beleza? Os Gimme Goals pra evoluir pra Goldango vai precisar coletar 999 moedas. Tem que ver como é que isso vai poder ser feito dentro de Pokémon Scarlet Wallet ou se essas moedas serão exclusivas, por exemplo, do Pokémon GO. Antigamente, o Meltan só podia evoluir, acho que até hoje, o Meltan só pode evoluir pra Melmetal dentro do Pokémon GO mesmo. Não sei se é possível evoluí-lo fora do jogo mobile. Aqui a gente tem algumas formas paradoxas, nenhuma delas evoluem. Vamos ver se tem mais algum Pokémon que evolui nessa geração pra gente explicar como isso acontece? Eu acho que sim. Aqui a gente tem alguns lendários. E finalmente a gente chega no Tinkatink, que evolui pro Tinkatuff no level 24 e depois pro Tinkatom no level 38. O Karkadet vai evoluir ou pro Arma Rouge ou pro Cerulé. A gente tinha falado mais ou menos que eram itens. E agora a gente vai explicar isso de uma forma melhor, beleza? Então a primeira coisa é essa Auspicious Armor que tem em Zapapico. Aparentemente esse é um local da região de Paldeia, beleza? Que tá próxima à base da Team Star do tipo Venenoso. E aí você precisa falar com o homem que enquanto você tiver 10 fragmentos de Bronzor. E isso vai te dar o item que evolui o Karkadet pro Arma Rouge. Na versão Violet, em vez de Bronzor, você precisa ter fragmentos de Sinistir, beleza? E aí você vai poder evoluir o Karkadet pro Cerulé. O que eu tinha dito antes é o Arma Rouge e o Cerulé não são exatamente exclusivos de cada versão, mas sim os itens deles são exclusivos, beleza? Então você precisa coletar esses fragmentos, tanto de Bronzor quanto de Sinistir, levar até esse homem que fica perto de Zapapico, perto da base da Team Star do tipo Venenoso. E aí ele vai te dar o item que você utiliza pra evoluir o Karkadet ou pro Arma Rouge ou pro Cerulé. Não dependendo da versão, mas sim dependendo dos itens que você tiver. Mas esses itens estão conectados à versão Scarlet e à versão Violet, beleza? Mais uma espécie convergente, o Toad Skull. Evolui pro Toad Skrull ou Toad Skrull, né? No level 30. Nenhum mistério aqui. O Bishop vai evoluir pro King Gambit assim que você derrotar 3 Bishops, enquanto você estiver usando o item Leader's Crest, beleza? Não tem muito mistério, mas atenção então, você precisa estar segurando o item Leader's Crest, e aí você precisa derrotar 3 Bishops com o seu próprio Bishop, e aí ele vai evoluir pro King Gambit pra mostrar que ele é o rei dos Bishops, beleza? Temos o Hooper pra... O Pau Dian Hooper, perdão, pro Clothesire, level 20, sem mistérios. Primeape pra Anihilate, basta utilizar o golpe Raid Fist 20 vezes. E aí temos os Pau Dian Taurus, mas eles não evoluem, então a gente fica com esses Pokémon. Vou tirar da tela aqui, porque já falamos de todos os monstrinhos que evoluem, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu fui lendo aqui junto com vocês. Como eu tô gravando esses vídeos antes de jogar, de fato, Scarlet Violet, nem eu, às vezes, sei exatamente como fazer, mas felizmente uma galera aí na internet já desvendou esses mistérios e postou aí pra gente, beleza? Qualquer dúvida, de novo, deixe nos comentários, e qualquer atualização vai estar no comentário fixado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com os amigos, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo da nossa cobertura da nona geração da franquia. Muito obrigado por tudo, Fantasma! Pela força e sempre, e até a próxima!